Volta mozão, volta mozão Nos braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta mozão, volta mozão Meu amor, volta pra mim vai Não volto não, não volto não Pensasse no amor antes da vacilação Não volto não, não volto não Traiu porque tu quis, então segura o teu refrão Eu sei que tu gosta quando eu viro de costas Pra sentar, pra sentar, pra sentar Cê sabe que eu gosto quando tô vem rebolando sem parar Toga, 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 toga Toga, 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 toga E aí